Tudo bem, Valve. Sabemos que o jogo está no back, mas isso daqui jamais deveria acontecer. A comunidade acabou de descobrir, possivelmente, o maior exploit da história do CS. Com apenas um comando no console, você ativa um all-hack. Porém, um all-hack permitido, afinal, está dentro do próprio CS. Ou seja, isso não será banido. E pra quem acha que esse comando só funciona em sala privada, nananina não. Dá pra usar no comp, no mata-mata, onde você quiser. Bem, já estou aqui no Counter Strike 2 e o comando é esse daqui. CL, underline, physics, underline, riot, underline, active, 5. Dei o comando, esse contorno aparece em volta dos bonecos. E por detrás da parede, eles servem de all-hack. Isso não era pra acontecer. Ok, o jogo está no beta. Erros são comuns. Mas isso não. Isso não era pra acontecer. Importante lembrar que o CS2 já foi lançado há 8 dias. E esse comando foi divulgado agora. Mas e se alguém descobriu logo no comecinho e utilizou por todo esse tempo? Porque, obviamente, alguém já deveria saber, desde o começo. E essa pessoa não deve ter guardado segredo. Deve ter passado, no mínimo, ali, para os seus amigos no Discord. Eu confesso que jogando esses dias, eu desconfiei ali que estava, possivelmente, contra alguns cheaters. Mas se pá, não era, mano. Se pá, era esse comando aqui, que é muito forte. Vou puxar uma partidinha competitiva curta, só pra vocês terem noção da gravidade da situação. Pronto. Tô no comp, já ativei o comando. Mano, isso é inacreditável, velho. Vou comprar aqui uma Desert Eagle e uma Smoke. Com comando, por algum motivo. Não mostra ali todos os players. Deixa eu tentar ativar mais uma vez. Talvez seja isso. Aí, ó. Pronto. Vocês querem ver um bagulho zoado? Agora carregou todo mundo. Ó, ó. Ó que bizarro. Ó. É, eu morri. Mas se pá, ele também tá com comando. O cara aqui tá divulgando o comando, velho. Nossa, que coisa feia, mano. A Realtos aqui viralizou. Tá todo mundo utilizando já. Não dá mais pra jogar CS2 por enquanto. A Valve precisa arrumar isso, mano. Agora. Ó, ninguém sabe que eu sou eu aqui. O cara acabou de divulgar o comando. Tá todo mundo de oh-hack. Ó, ó no carro ali, ó. Vamos lá, se não engano. Enfim, é isso. Tá todo mundo utilizando, rapaziada. Eu nem vou perder meu tempo. Porque eu sei que, enquanto a Valve vai arrumar, 90% dos players estarão utilizando esse comando. Que não é legal, né? É muito ruim. Aí, ó. Olha isso. O cara lá não sabe do comando. O pessoal vendo mais... Mano... Eu não vou jogar isso daqui. Porque não tem graça nenhuma. Ah, tá divulgando. Agora todo mundo vai usar. Mano, todo mundo já divulgou. Até ProPlay já mostrou isso em live. O ponto é, viralizou. Todo mundo já sabe, todo mundo vai usar. E a Valve precisa corrigir o logo. Se inscreva no canal para mais novidades. E deixa o like nesse vídeo. Eu sei bater um milhão de inscritos. E falta pouco. Falou. Highlight Active 5. Oh my god. They did not fix it. I have literally wallhacks. I have literally wallhacks. It was this one, right? Oh, wait. No, it... One long. One just... Oh, what? Oh, shit. The cheats, what is this? Why can't I turn it off? Dude, I put it to... Is it false? Oh, shit. Bro, this is like wallhack. Are you kidding me? It's actually like... Bye. Obrigado.